Boa noite, meninas e meninos. Como é que vocês estão, meus amores? Gente, eu cheguei agora da rua, da caminhada. Meu amorzinho tá aqui, olha. Eu falei, meu bem, deixa eu gravar, por favorzinho. Tô até com a bolsa aqui em cima, olha. Olha que amor, gente. Olha se eu não amo um homem desse. Gente, acabei de chegar da caminhada. Aí tá meu amorzinho aqui, ó. Me colocou o banco aqui pra me sentar. Ai, que delícia, gente do céu. Isso é maravilhoso. Ai, meu amor, calma. Ainda tem que ter calma ainda. Gente, fiz mais de uma hora de caminhada. Aí, chegando em casa agora, meu amorzinho veio me atender e já me trouxe meu chinelinho. Eu falei, meu bem, deixa eu mostrar como é um marido maravilhoso, um homem especial. É o cara. É aquela música do Roberto Carlos. Eu sou, esse cara sou eu? O Roberto Carlos fez essa música pro meu amor. Porque olha como ele me atende. Olha que maravilha. Depois de uma caminhada, gente, de mais de uma hora. Ai, ai, ai. Me abraçou no portão. Olha que delícia. Eu fui caminhar hoje. Caminhei muito. Primeiro eu resolvi uns problemas. Ai, ai, ai. Primeiro eu resolvi uns problemas. Aí, depois eu fui caminhar. Olha que graça, gente. É isso, meus amores. Eu falei assim, deixa eu só mostrar esse carinho que o meu amor faz comigo toda vez que eu chego em casa. Ai, mas é bom demais, gente. Gente, meus amores, por isso que eu não fiz live hoje, porque eu queria fazer uma live hoje à tarde. Mas como eu saí pra rua, eu demorei demais. O difícil pra mim é sair do portão pra fora. Depois que eu saí do portão pra fora, a hora de chegada é só Deus. Aí, meu amorzinho ficou aqui com a Tata, fazendo uma faxina, ajeitando as coisas pra mim. Olha que maravilha, meus amores. Eu quero que vocês, se vocês gostarem desse vlog, ó, do vovô Pedro me atendendo, assim, com todo esse carinho, vocês deixam um joinha aí pra mim, se inscreve no canal. Vai se inscrever no canal do vovô Pedro, que eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? E eu tô muito feliz com vocês, com a força de vocês assistindo aí meus anúncios, tá aumentando minhas visualizações. E assim que for possível, eu abro uma live pra nós conversar um pouquinho, tá bom? Meu amor, manda um beijo pra nossa galera. Beijo pra vocês todos. Que Deus abençoe essa massagem maravilhosa aí, que Deus abençoa. Aí agora saem todas as minhas dores da canseira, da caminhada. Então é isso, meus amores. Beijo no coração de todos vocês. Amo vocês. Beijos.